Hoje eu fui atropelado no Minecraft, mas não foi só isso, muita coisa maluca aconteceu Que manhã bonita, olha só o sol radiante, mas eu tô com um pouquinho de fome, o que será que tem pra comer? Ih JPzinho, infelizmente não tem nada pra comer É pai, eu acho que eu posso aguentar, mas a minha barriga, não sei não Bom dia família, o que tem pro café da manhã? Ih JP né, eu sinto muito, mas não tem nada pro café da manhã O que? Vixe, pior que minha barriga tá roncando, eu tô com muita fome Tive uma ideia, pessoal, aguentem mais alguns minutinhos, porque eu vou lá na loja do picanha, comprar alguns pães e algumas coisas Ótima ideia JP, até daqui a pouco Ih dia tranquilo, nossa tá tudo tão calminho hoje, que beleza Olha lá, o JP tá saindo de casa, sua missão é muito simples, é só atropelar ele É, tá bom, pode deixar comigo, mas ô palhaço, eu vou querer o meu pagamento depois, hein, não vai esquecer Tá bom, tá bom, eu vou te pagar, só vai lá e faz Eu espero realmente que aquele palhaço me pague, muito bem Agora eu só preciso atravessar a rua e ir até a loja do picanha, ai ai que isso, socorro Trabalho feito com sucesso Ai, tá doendo bastante, eu esqueci de olhar pros dois lados ao atravessar a rua, eu devia ter olhado pros dois lados Nossa, mas por que será que o JP tá demorando tanto? É, bom dia pessoal, cadê a comida? Tô com fome A gente também tá com fome Mcfly, estamos esperando o pai voltar com a comida É, pessoal, vem dar uma olhada no que tá passando na TV aqui Tá passando o que aí, ô Mcfly, que é tão importante Essa não É sobre o JP, são notícias ruins Bom dia, SupimpaCity, estamos aqui em frente à Rede Peixe onde aconteceu um acidente de trânsito O famoso e conhecido youtuber JP Place foi vítima de um atropelamento O picanha, dono da Rede Peixe, viu tudo o que aconteceu no local Picanha, por favor, dê uma palavrinha O JP tava atravessando a lua quando passou um calo cinza escuro e puff, amassou ele Agora ele vilou um pastel, bem amassado Muito obrigado pelas palavras, picanha JP, você tem algo a dizer sobre isso? Tá doendo muito, tá doendo demais O que? O JP foi atropelado, coitado Esse é não, pessoal, vamos lá A gente tem que ver ele antes de ele morrer Ele não vai morrer, tio cabeção, calma A gente vai ajudar ele Ele é tão novo e já vai bater as botas Pai, você tá bem? A gente tá chegando JP, você tá vivo mesmo? Nossa, eu tô bem, pessoal Mais ou menos, né? Não consigo me mexer muito, sabe? O importante é que você tá bem, JP É, eu vou melhorar com o tempo Vai dar certo Relaxa, pai, a gente vai cuidar de você também Ai, eu não tô acreditando nisso Ai, como que aquele idiota do JP sobreviveu a isso? Culpa daquele bandido que não sabe fazer o seu trabalho Oi, meu palhaço, cheguei Eu quero meu pagamento, eu quero meu pagamento É, é pagamento? É claro, é claro Vai logo, vai logo Deixa eu pegar o meu dinheiro rapidinho Acilera Só um segundo, bandido Tô pegando dinheiro, calma aí Pontinho, bandido Peguei, ó Pode entrar, pode entrar Aqui tá o seu pagamento Meu pagamento? Casi, ué, o que que é isso? Tá aqui, seu Zé Mané Você não fez o serviço direito E agora, palhaço Qual que é o nosso plano? Tá na hora do plano B Vampiro, você vem comigo até o hospital JP, eu não sei se é uma boa ideia você sair da cadeira não, viu? Olha, eu não tô conseguindo mexer uma das pernas Um dos braços Eles estão travados Mas eu consigo ir pulando, pessoal Olha só Eu já tô melhorando, né? Mais ou menos Ai, ai Um pouquinho Pai, eu acho melhor a gente ir pro hospital Tem razão, JPzinho Lá eles vão saber o que fazer Tipo, sei lá, engessar a perna ou algo assim Mcfly, leva ele pro hospital, por favor Tá bom, JP Né Vamos lá, JP Pro hospital Eu tô indo, calma aí Vai logo, vai logo Ai, tô indo, tô indo Vampiro, o plano é o seguinte Já que aquele incompetente do bandido não conseguiu acabar com o JP Nós vamos acabar com ele nós mesmos O seu trabalho, vampiro Enrolar o JP ao máximo que você puder na recepção Assim, talvez ele morra de dor ali mesmo E se isso não funcionar Você manda eles falarem aqui comigo no consultório Fazer uma visitinha pro doutor palhaço Antes que eu me esqueça Eu vou botar o óculos de disfarce Isso aí, vampiro Vai nessa Olha aí, JP O hospital é bem aqui na frente Agora ele só tem que atravessar a rua Calma, parou Mcfly, parou aí É que foi, JP Você percebeu alguma coisa errada? É que a gente vai atravessar a rua, né? Então, presta atenção Olha sempre dos dois lados Pra ver se não vem carro Olha pra esquerda Pra direita Tá tranquilo, Mcfly Pode atravessar Agora sim Finalmente chegamos no hospital Finalmente chegamos no hospital, JP Aqui seus problemas serão resolvidos Vem logo Vem, vem Vem, vem Vem, vem Calma, tá difícil, né Mcfly? É, calma Tô devagar É, sejam bem-vindos ao consultório do vampiro e do palha Quer dizer, o consultório central de Supimpa City É, bom dia então Esse meu amigo aqui, ele foi atropelado E agora ele tá assim desse jeito Será que a gente podia ver o médico? Claro, mas primeiro senta aqui, amigo Senta aqui, por favor Eu acho que ele não consegue sentar muito bem, não É, a minha perna e o meu braço travou Agora eu não consigo mexer mesmo É, tá bem complicado e muita dor É, então, tudo bem Pode esperar de pé mesmo Quer dizer, é só esperar aí que eu vou chamar o médico É, tá bom Dá licença, palhaço, eles chegaram O quê? Você nem atrasou eles tanto tempo assim Foi mal, eu me esqueci Ai, seu imprestável Manda eles entrarem logo, mas só o JP, sozinho, viu? É, senhor, pode entrar no consultório, mas apenas você Só você pode ver o doutor, vai, pode entrar Eu não posso entrar também, não posso entrar? Não, não, é só o machucado Tá bom, eu tô indo lá então Com licença, pessoal Boa sorte, JP, vai dar certo Eu espero que eu resolvi o problema Então, me conte o que aconteceu Me falaram que você foi atropelado, não é não? É, sim, eu fui atropelado E agora eu tô com muita dor Meu braço, minha perna, tá tudo travado Relaxa, que eu vou resolver os seus problemas Uau, o quê? Palhaço, essa não É melhor você não fazer barulho nenhum Senão vai ser pior Essa não, é uma armadilha Nossa, o que é que tá acontecendo ali dentro? Eu quero entrar pra ver, eu quero entrar pra ver Procedimento, se afasta Isso aí, deixa o doutor trabalhar Procedimento? Nossa Mas relaxa, Notapê, fica tranquilo Eu não vou acabar com você agora, não Vai ser de um jeito bem devagarinho O que você tá falando? Essa não, socorro Eu quero ver você sofrer As coisas vão começar a esquentar por aqui O que é isso? Que negócio é isso que você colocou? Ah, isso aqui não é nada demais não É só o aquecedor mais potente do mundo É, doutor Que bom que você saiu O JP tá bem lá dentro? É, ele tá super bem O paciente não vai ficar bem Nossa, por que que tudo tá esquentando por aqui? Deixa eu olhar no meu celular Tá 34 graus hoje, é por isso Nossa, eu vou lá fora tomar o ar Tá bem difícil de respirar aqui dentro Nossa A temperatura nessa sala tá só aumentando Eu não tô me sentindo nada bem Ai, essa porta não tá abrindo, tá trancada Tem algo impedindo a passagem É, pelo visto meu plano tá dando certo Essa ideia era muito melhor que o atropelamento Por que que eu não pensei nisso antes? Aqui fora tá bem melhor Nossa, aqueles médicos são bem esquisitos E por que que colocaram uma barreira naquela porta? Que estranho Essa era a sala que o JP estava sendo atendido JP, você tá aí? Tu aí não fala alto, não fala alto O médico é um palhaço da casa monstro E ele me colocou aqui Pra derreter até o fim Ah, não, não, não Isso não pode acontecer Vem por aqui, eu quebrei a janela Vem, 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 vem Muito obrigado, McFly Agora sim Eu consigo Nossa, o JP Você pegou uma gelatina Eu vou ligar pra polícia vir aqui agora mesmo Isso, rápido, rápido Antes que eles percebam Ok, então quer dizer que o palhaço Desfassou de médico E agora ele tá tentando derreter o JP? Ai, essa não A gente tá indo pra aí agora mesmo Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Pega tudo aí, vambora, vambora A polícia já tá vindo Agora a gente tem que ir pra casa Eu já sei como resolver seu problema, tá bom? Vem, 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 vem Bom, eu acho que já passou bastante tempo Deixa eu dar uma olhada de como tá o JP Perfeito Ele já evaporou completamente Isso aí Nós vencemos a família JP Finalmente Deu certo Ei, parados aí A festinha de vocês acabou Mão pra cima Acabou a festinha Mão pra cima Isso aí Ô, seu policial Por favor, tá atrapalhando nosso expediente Dá licença Eu já sei, eu já sei de tudo Você tentou derreter o JP E esse daqui Se eu bem conheço muito bem É o vampiro Mãos pra cima Mão pra cima É isso aí Você já está preso Não foi dessa vez, palhaço Vocês vão pra cadeia Pronto, JP Agora dentro desse cubo de gelo Você vai voltar ao normal daqui a pouco Já tá funcionando É, eu tô me sentindo muito melhor Mcfly Olha só Eu voltei ao normal Agora só me tira de dentro desse gelo Por favor Tá, tô congelando Daqui a pouco eu vou congelar mesmo Tá, pode vir, JP E aí, como é que você tá? Ah, eu tô me sentindo bem melhor Olha só Inclusive o meu braço e a minha perna Voltou pro lugar É, eu acho que esse frio te fez bem até Ainda bem que essa história Teve um final feliz Eu consegui voltar ao normal E o palhaço e o vampiro Foram pra cadeia Você é um emprestável, vampiro A culpa foi toda sua Tá muito engraçado ver vocês dois brigando Desculpa, palhaço Ai, mas que droga Como é difícil vencer essa família JP, viu? Nem derretendo, nem atropelando Nem de jeito nenhum a gente consegue Ah, então foi você que planejou o atropelamento, palhaço Mais 10 anos de cadeia pra você E se você que tá assistindo esse vídeo agora Também gosta da família JP Não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Estamos rumo a 12 milhões de inscritos Ei, ei, parou de brigar Parou de brigar Parou de brigar Parou de brigar